Gente, olha essas fofuras. A Kiara pariu. Na verdade, hoje eles já estão completando aqui, eu acho que é 13 ou é 14 dias, pessoal. Eles já começaram a abrir o olhinho. Alguns já começaram a abrir o olho. Eu, no dia que eu apresentei a Kiara, eu fiz até um vídeo apresentando a Kiara. Eu não falei que ela tava grávida, eu não tinha certeza ainda que ela tava grávida. Aí, só depois de um dia que eu fui perceber que a barriga dela foi crescendo, eu até fiz um vídeo curto, um vídeo shots, postei aí no canal. Mas são muito fofos, gente. Eu vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês, mas de pertinho. Gente, tem bastante fêmea. Tem 7 fêmeas e 4 machinhos. Ela pariu 11 cachorros, gente. Pensa, eu achei que ela não ia parir esse tanto. Eu achei que seria só uns 8, 8 ou 9. Mas veio 11 cachorros, gente. Olha que coisa mais linda. Olha que fofura, gente. Essa aqui é fêmea. Essa aqui é fêmea. Mas estão gordinhos, pesados. Esse aqui é machinho. É, esse é macho. Olha que fofura, gente. Essa aqui é fêmea. Fêmea. Calma, Kiara. Gente, a Kiara tá querendo passar por cima de mim aqui pra entrar pra casinha. Aqui é uma casinha de pallet que a gente fez. E tinha um cobertor aqui. A gente teve que tirar o cobertor porque ele estava... É, embolando o cobertor. Aí a gente teve que tirar porque... Nós fomos com medo deles morrerem sufocados. Pera aí, gente. A Kiara chegou aqui. Acho que ela tá querendo entrar pra casinha. Vou ver se ela vai entrar. Não. Olha que fofura, gente. Olha a garacinha. Essa aqui eu achei a mais linda delas. O olhinho começou a abrir, gente. Mas tá bem pouquinho ainda aberto. Aquela do cantinho ali também, ó. Ela é a coisa mais linda. Olha tanto que ela é linda, gente. Olha o olhinho dela. Já querendo abrir. É muito fofo, né, gente? Não podia crescer, não, né? Podia ficar sempre dessa mãezinha aqui. Que bonitinha demais. Meu marido vai trazer um papelão pra forrar aqui por causa dessas frechinhas que tem aqui, ó. Eles, às vezes, prendem a perna aí no meio dessas frechinhas aqui. Aí teve que tirar o cobertor, né? Por causa que ele estava embolando no meio do cobertor. E aí a gente ficou com medo deles morrerem sufocados. Teve um dia que meu marido teve que levantar de madrugada pra poder desenrolar um que estava todo enrolado no cobertor. E aí é muito perigoso, né? Eles morrerem. E é isso, gente. O vídeo hoje bem curtinho. Só pra mostrar eles pra vocês. É no dia que eu postei o vídeo da... No dia que eu postei o vídeo dela com barrigão. Muita gente falou que estava curioso pra ver os filhotes. Aí eu estava esperando eles ficarem maiorzinhos um pouco. Pra estar filmando aqui pra vocês. Porque tem gente... Porque tem gente que fala que não é bom ficar mostrando eles quando é muito novinho, né? Aí meu marido acredita muito nisso. Aí, olha, a criada chegou pra dar mamar pra eles. Aí meu marido falou assim... Eu queria ter filmado já antes. Aí meu marido falou assim... Não, deixa pra filmar eles na hora que eles estiverem um pouco maiores. Aí agora eles já estão com 14 dias, eu acho. 14 ou é 13? Eu não tenho certeza. Mas já começaram a abrir o olho, né? Geralmente abro o olhinho com 15 dias. 13 ou 14 dias? Eu acho que eles estão com 13 mesmo. Aqui ela está esmagando o cachorro. Mas aí eles vão lá pra trás dela. Eles dão um jeitinho e saem debaixo dela. Ela é muito amorosa. Ela não é... Ela não é brava. Ela não estranha a gente. Geralmente tem cachorro que não deixa chegar perto dos filhotes, né? Ela não importa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bem curtinho. Só foi pra estar mostrando pra vocês essas focuras. Deixa o like de vocês. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.